Na França, em encontro com empresários, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo quer aqui no Brasil um ambiente amigável para atrair e fortalecer investimentos privados em áreas de logística. A presidenta também confirmou que o governo pretende construir cerca de 800 aeroportos regionais em todo o país. O último dia da visita oficial à França da presidenta Dilma Rousseff foi marcado por encontros com empresários. Na Assembleia da União Internacional de Ferrovias, a presidenta tratou do plano para construir 10 mil quilômetros de rede ferroviária. Para Dilma, um país continental como o Brasil não pode se dar ao luxo de fazer o transporte de cargas apenas por rodovias. Para o transporte de passageiros, Dilma noticiou a construção de metrôs em cinco capitais brasileiras e o leilão da primeira etapa do trem de alta velocidade. A questão do transporte de passageiros, nós amanhã, amanhã dia 13, amanhã nós estamos lançando a licitação para escolha da tecnologia do trem de alta velocidade que vai ligar as duas maiores regiões produtoras tanto de manufaturas quanto os maiores PIBs do Brasil, que é São Paulo e Rio. Durante o seminário empresarial Desafios e Oportunidades de uma Parceria Estratégica, a presidenta comentou medidas a serem tomadas para o setor aeroviário e afirmou que deverão ser implantados por volta de 800 aeroportos regionais e que outros de grande porte serão licitados. Dilma também enumerou os investimentos feitos em infraestrutura e logística, educação e na área social do Brasil. Aliado à redução do custo de produção, o Brasil quer criar um ambiente favorável para que os empresários se interessem pelo mercado nacional. Nós temos de ter a certeza que a cooperação é um dos mecanismos pelos quais nós sairemos da crise. Maior é cooperação econômica, maior comércio, maior aproveitamento de nossas oportunidades de investimento. O Brasil tem um verdadeiro mantra, é que crescimento se faz com criação de empregos, distribuição de renda, porque isso é absolutamente essencial. Após os encontros, Dilma Rousseff foi homenageada em cerimônia de boas-vindas a Paris, no Hotel de Ville, sede do governo municipal desde 1357. O prefeito Bertrand de Lanoy recebeu a presidenta. No Hotel de Ville, que tem estampados no teto os valores da Revolução Francesa, o prefeito de Paris destacou o diálogo, o progresso e o respeito, defendidos pelo Brasil e pela França. Já Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil, falou sobre justiça social. A presidenta Dilma ainda se reuniu com o presidente do Senado francês, Jean-Pierre Bell, no Palácio de Luxemburgo, no centro de Paris. Ao sair do Palácio de Luxemburgo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu com a Comitiva Brasileira para a Rússia. E é de lá que o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff tem dois dias de agenda oficial aqui em Moscou. Nesta quinta-feira se encontra com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Já na sexta tem uma reunião de trabalho com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin, sede do governo da Rússia, onde também assina atos de cooperação e concede uma entrevista coletiva à imprensa. Ainda na sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países aqui na capital russa. Para empresários russos, a presidenta Dilma Rousseff vai pedir mais investimentos na economia brasileira, principalmente no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Segundo o Banco Central, a Rússia investiu na economia brasileira entre 2007 e 2009, 6 bilhões e 700 milhões de dólares. A Rússia fica na Ásia e faz divisa a oeste com a Europa. Tem 17 milhões de quilômetros quadrados, o dobro da extensão territorial do Brasil. A população russa é de 142 milhões e meio de habitantes. Já a economia do país movimentou no ano passado quase 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, um crescimento de cerca de 4,5% em relação a 2010. A Rússia também está no G20, grupo das maiores economias do mundo. E junto com o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul, faz parte dos BRICS, países que se tornaram potências mundiais nos últimos 10 anos.